Estamos de volta com o UFSC Entrevista. Hoje estamos conversando com Leandro Duzo e Marilisa Bialvo Hoffmann, doutorandos em Educação Científica e Tecnológica e organizadores do livro Docência em Ciências e Biologia, Propostas para um Continuado Reiniciar. Voltando então à nossa conversa, eu queria perguntar para vocês como que vocês avaliam o ensino de Ciências e Biologia hoje em dia? É uma área nova. Na estruturação da área como área de ensino de Ciências, ela começou em 2000, foi colocada dentro da área da CAPES, e ela está sempre numa discussão abrangente. Antes ela era ligada à área de Educação, continua sendo, hoje já é uma área específica na área de Ensino, mas eu acho que a gente tem muito trabalho ainda para estar discutindo sobre o ensino de Ciências, especificamente na parte do ensino de Biologia. Acho que a gente tem algumas propostas que já foram discutidas bem interessantes e a gente está sempre na discussão de novas propostas e limitações que a gente tem na área de pesquisas, de teorias, metodologias, mas que ela tem adquirido bastante pesquisadores, novatos, que estão discutindo algo interessante, eu acho que voltado para a prática de sala de aula. Acho que ela não está se afastando muito da prática da sala de aula, ficando só na discussão teórica, mas entrando para ver qual é a realidade da escola hoje, o que pode ser realmente feito, intervir junto com o professor e a escola para estar melhorando essa situação. Ou seja, tudo isso ainda está muito em construção, é isso? É um bebezinho ainda, acho que faz uns 12 anos que a área está tentando solidificar, ela já tem uma grande gama de pesquisadores, mas acho que ela está se fortalecendo cada ano mais, que aumenta o número de pesquisadores e o interesse em estar pesquisando, levando esses resultados para a sala de aula mesmo. Esse fortalecimento aconteceu graças também à Associação Brasileira de Ensino de Biologia, que começou a sua atuação e depois foi dividida em regionais. Nós aqui na região sul atuamos a partir da Associação Regional 3, que é a Associação Regional da região sul, e eu acho que isso também serve para fortalecer esse vínculo entre os pesquisadores, entre os professores que estão na escola, que vêm para os eventos, como agora teve recentemente em Goiânia, o Encontro Nacional de Ensino de Biologia, onde tinha de tudo, professores, alunos, graduandos, então é um momento de integração e que serve para fortalecer a área e consequentemente as pesquisas que são feitas. E, na opinião de vocês, quais são as particularidades do ensino de Ciências e Biologia em relação às outras áreas? O que difere na hora de estar na sala de aula, de estar lidando com esses temas? É que é uma área bastante abrangente, né? Se for pensar a questão de discussão de conteúdos, por exemplo, específico, nós temos a área de Ecologia, que atualmente é um tema bastante contemporâneo, está discutindo e já tem bastante discussões e controvérsia em cima delas. A parte de genética e biotecnologia, então a gente ouve muito na mídia notícias vinculadas à engenharia genética. Então, ela tem essa especificidade bem direcionada com a atualidade. Então, toda hora a gente está ouvindo coisas associadas à biologia, até a questão da hidrelétrica, as questões de genoma, clonagem, células-troncos. Então, isso sempre está remetendo a alguma discussão que até os professores não estão muito preparados. Então, chega na mídia, a gente tem que fazer uma discussão, pensar e estar discutindo como é que é esse processo e como discutir isso com o aluno. Então, aí também tem essa questão do obstáculo que a gente tenta estar discutindo. É, falar do ensino de ciências já é uma coisa muito ampla, né? Porque só o ensino de biologia já é uma área muito complexa. Então, a ciência em si, a matemática, tem sua especificação, a biologia tem os diferenciais da física e da química. Então, são áreas muito diferenciadas que a gente engloba como ensino de ciências. Então, acho que só falando do ensino de biologia, se a gente conseguisse fazer essa maior relação com a realidade do aluno, com as coisas que ele vê, eles vêm segunda-feira, pós-fantástico, cheio de dúvidas. Então, se o professor de biologia souber reaproveitar, souber a partir dos problemas que eles estão enfrentando, eu acho que esse é um dos principais desafios, tanto para o ensino de ciências quanto para o ensino de biologia. Não desvincular o conteúdo, não tornar a biologia somente conceitos a serem decorados, né? Mas coisas que vão ajudar eles a desvelar aquela realidade que eles estão vivendo. Diante de tudo isso, quais que são os principais desafios que vocês consideram para um professor que está numa sala de aula lidando com todos esses temas e que vocês devem tratar no livro também? O que seriam os desafios a serem enfrentados? Eu acho que um dos principais é conseguir fazer esse vínculo, como eu já falei, entre a realidade e entre o que ele aprendeu na faculdade, né? Porque a gente ainda continua, assim, com a licenciatura, com o bacharelado muito conceitual, né? Então, o professor tem aquela dificuldade de chegar na sala e fazer integrações entre as diferentes disciplinas, via ecologia, via genética, via embriologia, na graduação, que relações que essas disciplinas têm entre si, né? E como que ele vai fazer o aluno ver essas relações? Então, acho que esse é um dos principais desafios a ser enfrentado, além da atualização constante, né? Porque a ciência é uma coisa que não é estática, né? Ela é dinâmica. Então, essa atualização de estar sempre participando dos eventos, se atualizando, lendo, acho que isso é um dos principais desafios para o professor. É a questão de tempo, né? E principalmente estar fazendo esse trabalho coletivo com os outros professores da escola, porque a formação inicial, por exemplo, ela é limitada dentro da área de biologia. Por isso, o trabalho do professor, ele é... chega a ser individualizado. Então, fazer essa discussão com outras áreas, saber o que eles estão pensando, como é que podem estar aproveitando essa relação dos temas da atualidade, e pensando naquele sujeito que está sentado lá na sala de aula, né? Quem é esse sujeito que a gente está pensando? Ele só vai ter que pegar o conceito para entender qual é o posicionamento que ele vai ter. Então, esses são os desafios de quebrar realmente essa questão da educação bancária, como o Freire diz, né? Mas ir além disso, o que a gente pode estar pensando, discutindo com um aluno para poder fazer ele entender, além do conceito, ele se posicionar diante dessa realidade que está na vida dele. Porque, às vezes, ele enxerga aquilo na televisão e diz, ah, mas isso é outro mundo, não é o mundo onde eu vivo. Então, acaba aquela discussão sem sentido. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem na área de ensino de ciências e, especificamente, biologia. Tá certo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo agora e, no próximo bloco, vamos falar mais sobre o livro Docência em Ciências e Biologia, Propostas para um Continuado Reiniciar. Já voltamos.